Eu fui a um café hoje de manhã, em benefício do Hospital Padre Zé, eu estive presente, estava lá Rui Dantas, vários jornalistas, empresários, Roberto Santiago também estava lá, e outros empresários também, lá no café hoje de manhã, em prol do Hospital Padre Zé, que está passando por uma situação difícil. Olha, pronto, a Rui Dantas que organizou, está lá o promotor de justiça, o doutor Fred, olha lá, que o pai dele, o doutor Coutinho, não é? Que foi muito tempo, um cara que sustentou o Hospital Padre Zé. Olha aí, olha o pessoal que estava aí, olha, muita gente, estava lá nesse evento, eu estive presente também, um cafezinho gostoso, a gente tomou lá de manhã, até Clio estava lá, o Torres também estava lá, foi representando aqui a TV Arapuã, Clilson também estava lá, representando a TV Arapuã, eu estive lá também com a Lima, né? Foi muito bacana o evento, o 10 de operamento, a campanha em prol do Hospital Padre Zé. Rubens Júnior esteve lá também, o Bolitão, fazendo a entrevista, fazendo matéria. Vamos ver aqui na tela com o Bolitão. Um tema com fé, vamos resgatar o Padre Zé, foi lançada na manhã desta sexta-feira, a campanha de apoio à instituição do Hospital Padre Zé, aqui na capital paraibana, depois desse período turbulento, pelo qual passou o Hospital Padre Zé. Participaram empresários dos mais diversos segmentos, dando total apoio de solidariedade à instituição. Nós conversamos com o desembargador Fred Coutinho, que é sobrinho-neto do Padre Zé, falou da emoção de ver que a instituição, ela vai permanecer cumprindo o seu papel social. Em nome da família, nós queríamos agradecer a participação de toda a sociedade neste momento, um momento difícil, mas um momento, acima de tudo, de superação. Superação, sobretudo em nome de um homem que doou a sua vida em prol da caridade, em prol dos necessitados, dos mais necessitados, que foi o Padre Zé. A memória do Padre Zé, a sua história, não deve ser nunca manchada por quem quer que seja. Então, o que é que eu mais torço neste momento? É para ver e assistir aquela instituição de portas abertas para servir e bem servir aos mais necessitados. Esta campanha foi a iniciativa do empresário Roberto Santiago, proprietário dos sopes Manaira e Mangabeira, aqui na capital paraibano, mostrando a unidade junto ao empresariado paraibano, para neste momento, ajudar o Hospital Padre Zé. O maior desafio neste momento do Padre Zé, tanto do ponto de vista, a partir do ponto de vista da necessidade material, é recuperar a credibilidade da instituição e do projeto e da obra. E isso se faz naturalmente. Se você não conseguir recuperar a credibilidade, você vai estar sempre num passo atrás de SOS, de pedido de socorro ao hospital. Esse é um passo e esse é um movimento importante, tanto do ponto de vista de se garantir materialmente aquilo que é necessário para o momento, para o imediato, mas principalmente, para além disso, garantir e recuperar a credibilidade da instituição, para que ela possa aí exercer e manter e dar continuidade a um projeto, uma obra tão bonita, né, iniciada pelo Padre Zé Coutinho. Todos devem continuar, independentemente do que aconteceu, temos que separar o joio do trigo. Então é interessante que você apoie, que a Paraíba continue apoiando o Padre Zé, porque ali tem muita gente bonitão, que realmente necessita da ajuda do povo da Paraíba. Vamos continuar ajudando o Hospital Padre Zé. A solenidade foi comandada pelo jornalista e empresário do ramo publicitário Rui Dantas, aqui na capital paraibana, que fez questão de ressaltar na abertura a importância dessa união de forças pelo bem da instituição do Hospital Padre Zé, que tem à frente o Padre Jorge Batista, que entra num momento muito crítico da instituição, mas acreditando que é possível, sim, com esta união, trazer de volta a instituição Padre Zé, para continuar o legado deixado pelo seu fundador. A caridade, o amor, ele surpreende, ele surpreende, ele concentra, ele congrega princípios, valores, força, capacidade de expansão, e hoje, esse encontro aqui com os empresários, que representam uma instância moral, uma força moral, que chegaram juntos, né, para ajudar não só financeiramente, mas para promover, através dessa campanha, esse profundo processo de sensibilização da sociedade, para que o povo paraibano volte a ajudar o hospital, que é muito maior do que tudo aquilo que fizeram com ele. A solenidade aconteceu no auditório do Hotel LS, que fica na orla de Manaíra, aqui na capital paraibana. A população vai poder continuar ajudando o Padre Zé, através do ação do PIX, como você vê aqui nas imagens do nosso Vital Vaz, o PIX é justamente o CNPJ da instituição, do Instituto São José, 08667 206, mil ao contrário, 81, ou no QR Code, você também pode fazer a sua doação, ou comprando alguns suministos, que estarão à disposição, nas lojas, que serão instaladas nos shoppings Manaíra, Mangabeira e no Shopping Tambiá, aqui na capital. Com imagens de Vital Vaz, repórter Rubem Júnior, para a TV Rapuã, a TV que a gente faz. Olha, deixa eu só dizer uma coisa, preste atenção, o Hospital Padre Zé precisa da ajuda, e é importante continuar ajudando, é importante, porque tudo isso que está acontecendo, tem gente presa, você sabe, o Padre Zé está preso, tem mais gente presa, tem gente que vai ser presa ainda, tem mais gente que vai ser presa, ontem você sabe que teve uma operação do GAECO, busque apreensão com pessoas envolvidas nas quentinhas, ainda vai ter outras fases, vai ter gente que vai cair, isso tem bomba que vai estourar, então, continua ajudando, agora, daqui eu peço, já pedi, vou repetir, tem que continuar fiscalizando, também quem está lá, a nova direção que está, que assumiu, o novo padre, não pode também, ninguém está relaxando não, dizer, não, não, tem que continuar fiscalizando, quem diria que o Padre Zé, deveria fazer uma presepada dessa ali, no Padre Zé, ninguém diria, eu mesmo, nem acreditava, eu já fiz matéria lá, e eu dizia daqui, rapaz, que padre, meu irmão, esse cara é um fenômeno, eu dizer isso aqui, está aí vendo, e aí de repente a decepção, então, do mesmo jeito, viu, vai para o padre que está lá, o senhor padre que está lá, eu estou dando um recado aqui, para o padre, para quem está lá agora na direção, se liguem, se liguem, se liguem, e cuide bem, porque muita gente decepcionada, deixou de ajudar, tem gente querendo ajudar, e está desconfiado, eu peço, que continue, vamos continuar ajudando, continuemos ajudando, o pastor Padre Zé precisa, mas no entanto, que eu peço também, que fiscalizem, fiscalizem a nova direção, não pode relaxar, porque segundo a Bíblia, Deus disse, maldito homem, que confia no homem, foi Deus que disse, está escrito na Bíblia, maldito homem, maldito quer dizer, infeliz do homem, que confia no homem, então não é para confiar, não confia não, vamos para cima, vamos fiscalizar, essa direção que está lá, não pode também, afrouxar não, tem que estar em cima, viu?